Música Tamo junto novamente, olha nós encambada, canal Clodestino Channel Mais uma aqui de dentro da Suíça, a Suíça A gente vai passar ali agora Ele até uns anos atrás aí, daquilo que eu sabia, era considerado o maior túnel da Europa Só que eu não, esse que a gente passa por cima aqui, eu não sei se ele é 16 ou 17 quilômetros Mas eu acho que tem outro Não tenho certeza, mas tem outro, que é o Ferroviário, né, que passa os trens e tudo aí E tava até olhando aqui no Paio dos Burros aqui 57.1 quilômetros Aberto em 2016 35.5 milhas E é o Ferroviário mesmo Esse de cima, esse que a gente passa aqui, né, esse que os carros passam, são 16 ou 17 Eu tô chegando próximo aqui já E o outro é 57, que é o Ferroviário Uma coisa que eu gosto daqui, que eu sempre admirei a organização e tudo, né Tem essa parte de baixo aqui, que tava em obras Acho que começou um ano atrás, mais ou menos Das várias vezes que eu já passei aqui também, tava em obra Só que eu nunca peguei esse aqui fechado Sempre joga, reduz a faixa, joga pra lá, joga pra cá, né Faz aquela variação de faixas, né E já acabou, tipo, alargaram a pista, fizeram a terceira faixa ali embaixo Tá tudo bonitinho, arrumadinho, né Que é um bom pedaço Aquela porra lá em cima, lá É 10 anos que eles tão mexendo naquela rodovia E 10 anos que nunca acaba 10 anos que os caras faz e refaz e destrói tudo e faz de novo E é uma obra interminável, aquele negócio Na M1 ali da Inglaterra M25 agora, desse negócio que eu tinha até feito outro vídeo falando sobre essas rodovias inteligentes Que agora eles falaram que eu não vou fazer mais porque tá É... Pelo, né, que saiu nas notícias lá, tava criando Criou mais problemas e acidentes fatais, né Segundo eles lá Aquela coisa de botar os painéis eletrônicos Não tem faixa de acostamento Então só põe o painel eletrônico E se, dependendo de onde for preciso, eles fecham a faixa, né Só que, tipo, uma coisa batendo atrás aí até incomodando E a... Vou parar no postulinho pra ver o que que é aqui, senão E a... Os carros quebravam, né, paravam no meio aqui Até a câmera pegar, ser avisado lá tudo Até eles colocam o X, né, pra fechar tal faixa O cara quebrava o carro, não dava tempo de sair dentro do carro Vinha um, o caminhão saia, o outro de trás não via E, ó, passava por cima Pronto, matava todo mundo Aí falaram que vão parar de fazer essas rodovias, né Não vão, ué Agora estão, naquelas que já fizeram, já estão feitas já Agora estão quebrando tudo de novo Pra fazer faixa de... Aquelas pracinhas de SOS Ou seja, toma ali mais obra, né Aí você pergunta Como é que é a porra que os caras conseguem fazer um negócio bem organizadinho, arrumadinho Aqui, não conseguem fazer lá Tem que fechar, todo dia de noite tem a rodovia fechada Todo dia tem que fazer desvio Todo santo dia tem que fazer desvio Associação de Transporte já falou que tem milhões e milhões e milhões de livros perdidos aí todo ano Por causa do transporte, o tempo que gasta combustível perdido aí fazendo desvio Nada bom E a porra do país é plano, não tem? Isso é o lugar mais difícil pra construir estrada que isso aqui Vem dessas montanhas? Esse cara tem que abrir buraco aí, ó Nas rochas aí, passando do lado pro outro E funciona Lá não Rodolvinha aqui é baratinha Você paga 24 francos, né 24 euros por ano Bom, é o adesivinho aqui Tem um aqui, tem um ali Aquele é de 2023 Que agora, peguei agora Outro maravilhoso da savana aqui Tava cheio em Deus aqui, até embaixo Tava lotado ele já Da vez que eu vim, eu comprava um empregado E funciona, né Eu já disse outras vezes Se eu sair da Inglaterra, eu vou vim pra cá Virar frontalier ali Pega uma casa ali na divisa com a Itália ali Paga mais barato lá de lá O trabalho do lado de cá Só alegria Mora no pé das montanhas ali Que eu gosto pra caramba Acho muito bonito Só paz pra cabeça Um post aí, eu parar nele aí Pra mim, tirar alguma Tem alguma coisa encostada lá atrás Não sei se é a moto Tem que tá fazendo barulho Incomoda É, estamos aí já pra entrar debaixo do túnel Tá escrito ali 17km O ferroviário 57 E esse 17 Aqui fora agora tá marcando 14 graus A boca dele aí Teve um pouco de trânsito aí pra baixo E aí pra baixo Porque Hoje é sexta-feira Então tem bastante movimento Aí eles regulam o fluxo aí Aí eles regulam o fluxo aí pelo semáforo Bora, tio Bora, 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 bora Gente, pra sala do caminhão 14 graus aqui embaixo Aqui embaixo lá em cima Já tá uns Zero, menos um Se não tiver nevando Quando eu vim pegar meu carro Eu passei por cima E aqui tava uns 25 Lá tava tipo 6 graus Mais ou menos Agora tá marcando 14, né? Na metade dele vai estar ali os seus 30 30, 30 alguma coisa 17km, então quando fizer aí 8,5km por aí Bem na metade dele, né? Temperatura sopa pra caramba Temperatura sopa pra caramba Temperatura sopa pra caramba Por cima vale a pena passar Se tivesse um tempo aberto, né? Sem nuvem nem nada Vale a pena porque a paisagem é muito bonita Faz muito bonito Porque é mais rápido, obviamente, né? Mas lá por cima vale a pena Gasta um pouco mais de tempo Combustível, pneu e tudo Que é muita curva, né? Só subida Mas Quando chega lá É lá em cima Lá Tem um lago lá também, né? Não, chega num pico dele assim Pra descer depois Tem um lago lá em cima É muito bonito Quilômetro 15 Já fizemos 2km Vamos lá Turma do Gotardo E a temperatura já subiu pra 24 graus 10 graus a mais Quilômetro 8, 9 Agora tá dando uma descidinha já Tava 38, 39 graus De 14 pra 39 graus Velocidade aqui Velocidade aqui é 80 Vamos lante aí É quilômetro 8 Ele tava marcando 39, 39 graus Vim aqui no verão Com um carro sem Sem ar-condicionado Nem nada É sofrimento É puxado Neguinho Soa as bolas aqui de baixo 35 graus 34, 35 agora Eu acho que ele faz assim, né? Tipo, meio que sobe Que dá a sensação Que você tá subindo, né? E aqui agora Tá meio que dando a sensação Que tá descendo Dá pra ver que tá meio Inclinado Último quilômetro A temperatura ainda tá Na casa dos 30 Vamos ver como é que tá o clima Lá de cá Na descida minha Lá de lá tava sol Tempo bem bonito mesmo Só que eu passei Pra lá de cá Tava chovendo Agora também tava chovendo, né? Só que eu entrei E vamos ver como é que tá agora aqui Acho que uns 2 mil E alguma coisa Acho que quase 3 mil Dependendo do pico que tiver Mas onde passa Com o carro ali Acho que dá uns 2 mil Alguma coisa A altura Total da montanha, né? E ela meio que cria uma barreira De proteção Do clima Tipo, entre É, tá melhor Lá de lá tava chovendo Aqui não Entre o lado norte e o sul Interessante isso Bom lembrar também Que o túnel É de graça Não paga Ou seja Não paga Tá incluído na Na vinheta Da rodovia, né? Realmente a sua Ia ser muito foda É Lá no túnel Do Dartford A gente passa Na Inglaterra É 2,50 França Que pra mim Acho que é um dos lugares Mais caros da Europa De, né? Em questão de rodovia Tem um túnelzinho Bem fuleiro Que eu passo Embaixo dele ali É 9 euros Se eu não me engano Não tem nada a ver Com isso aqui, né? Tipo Bate de 10 a 0 lá, né? É bem fuleirinho mesmo 9 euros Pra passar lá de baixo É diferença de lugares Que As coisas funcionam As coisas funcionam bem E onde as coisas funcionam bem Melhor Não é tirando Nenhum dos outros países aí Mas Tem lugar que funciona Funciona, né? Como eu falei, né? Funciona Tem lugar que funciona bem E tem lugar que funciona Bem melhor E esse aqui Eu acho que é um exemplo De um lugar que funciona Bem melhor Tem trânsito pra subir Voltava do lado de lá Final de semana Sempre tem mais movimentos E a velocidade máxima Deve ser aqui É 120 Vai ter muita variação Dependendo do lugar que tiver Vira 80 Vira 70 Vira 60 Vira 100 Vai mudando E é onde a gente toma muda Entra num túnel Ele é 80 Sai do túnel Fica 100 Depois fica 120 Depois sai Entra em outro túnel Vira 60 E por aí vai Tá aí Túnel do Gotardo Vamos seguindo Vamos ver o que vai acontecer Na fronteira norte lá Na saída da Suíça pra França A gente faz outro vídeo lá Beijo na bunda campada Até a próxima Fumo Esse é o Axe daí Olha que bonito Tchau Tchau Tchau